Bruno Savate continua revoltado comentadores frustrados, não ver este extra é uma vergonha. Bruno Savate é um grande apoiante de Miguel Vicente, e anda revoltado com os comentadores. Esta terça-feira, tivemos mais momentos de revolta. Temos aqui alguns exemplos. Por amor de santa, tenho de baixar o volume da TV, não se aguenta aquela treza. Comentadores tão frustrados com vida, devem ter tanta falta de amor, ou eu já não consigo ver este extra é uma vergonha dá-se. Vírgula soltou ainda um existe pessoas que são mais mas estão mais que o próprio diabo é um menino à beira delas. Provavelmente o Nortenho ficou revoltado porque é a antiga concorrente do BB2020. Garantiu que o Miguel não gosta da Bárbara, ficou com ela por ser a única que o aceitou. E porque todos andavam atrás da Nortenha, tinha piada e ele conseguiu a ter Htps, dois pontos, barra barra, Twitter. Conservate Bruno Stactus, barra 1 6 0 7 8 9 9 2 9 2 6 8 9 3 7 1 1 3 6 Htps, dois pontos, barra barra, Twitter. Conservate Bruno Stactus, barra 1 6 0 7 8 9 6 7 3 8 1 3 5 7 6 9 0 8 9.